A competição dentro da área, está chegando para a bola. O Arantes, mas ele está dizendo que é impossível ir para a cobrança porque acertaram o Bandeira. Está no chão o auxiliar. Foi atingido o auxiliar número um, o Milcia de Saldívar. Acabou desabando ali no gramado. O que é o futebol? É necessário uma coisa dessas? O Arbitrário não tem nada a ver com coisa nenhuma. Olha só, Raul, acertaram o rolo. Aquela bobina de papel bem na cabeça do auxiliar. Saiu viva. Esse momento é sergado. O auxiliar número um dos jogadores do Nacional. Vão ali tentar saber do estado do auxiliar número um. E ali atrás, onde está o Milcia de Saldívar, o Bandeirinha que está no chão aí, ali está a torcida do Universidade de Timiceu, não se der enganado. Continua ali sentindo a cabeça. O Milcia de Saldívar. Nada mais do que uma pancada forte, mas... É complicado. Isso aí é complicado. O árbitro tem que pedir reforço de policiamento ali atrás. Inclusive, no jogo de ontem, em que o Olímpia venceu por 2 a 1, o jogo foi interrompido por falta de segurança. Aos 35 minutos do segundo tempo, Raul. Acabaram arremessando uma garrafa no campo, só que agora, infelizmente, o objeto atirado ao gramado foi um rolo de papel, mas, infelizmente, acabou acertando. Está fazendo uma vítima. Sim, e o árbitro vai ter que providenciar o reforço de policiamento. Porque se não houver esse reforço de policiamento, ele encerra o jogo. Ele suspende o jogo e acabou. Porque não tem como... Não tem garantia. Continua sendo atendido o Miucinho de Saldívar. E a gente vendo novamente uma seta e cheio a cabeça do auxiliar. A bobina de papel. É uma característica dos países. Esse ex-co-exceção do Brasil, que compõe a América do Sul, esse papel sendo atirado no campo. Só que, infelizmente, acabou sendo atirado na cabeça do auxiliar. Essa bobina de papel é uma bobina que é utilizada em caixa registrada.